Com a Ucrânia em clima pré-revolucionário, o presidente Viktor Yanukovych foi a Socha visitar Vladimir Putin. Kiev e Moscou voltaram a discutir a chamada parceria estratégica, mas não chegaram a acordo nem para reduzir o preço do gás russo, de que a Ucrânia depende, nem para a adesão da antiga República Soviética à União Alfandegária que a Rússia está a criar. Pelo menos foi isso que informou o Kremlin. Uma missão de eurodeputados encontrou-se esta manhã com membros da oposição em Kiev. Segundo um deputado alemão, a União Europeia deve dar todas as hipóteses aos ucranianos para mudarem as ideias a Yanukovych e tem de dizer que as portas da Europa estão abertas. Segundo o deputado europeu, já em 2004, Yanukovych apelou à violência e à violência e isso é uma possibilidade neste momento, mas isso significaria que ele iria dirigir o país como um ditador, tornar-se-ia o Lukashenko da Ucrânia, concluiu. No autodenominado Quartel General da Revolução, em Kiev, a mobilização continua, desde que Yanukovych voltou às costas ao acordo de associação com a União Europeia que os manifestantes exigem a demissão do Presidente, do Governo e a convocação de eleições antecipadas. Este domingo, a oposição quer um milhão de pessoas na rua e antecipa-se uma jornada de grande tensão com a polícia de choque.